Boa tarde, galera! Bom dia, boa tarde, boa noite para quem for assistir depois. Muito obrigado por todos virem aqui no Workshop. Muito especial para mim esse momento. Estar aqui mais uma vez fazendo isso para vocês. E eu estou muito feliz em poder compartilhar isso com vocês. Obrigado a todos também porque vocês doaram para o Graak uma quantia X de R$10,00. Para o Doidense em prol do Graak, na verdade. E a DJ Ban faz isso eternamente em prol de uma instituição. Quem quiser saber mais informações sobre essa instituição está disponível no site da DJ Ban. E quem quiser fazer doações fora dos cursos ou dos workshops, enfim, está disponível lá 24x24. Eu separei aqui um rabisco bem simples de kick, hat, clap que eu fiz. e eu montei aqui um baixo, um lead e uma melodia, digamos assim. É mais ou menos uma melodia. Eu vou mostrar para vocês aqui como ficou e depois eu vou mostrar como eu fiz o processo de criação. Deixa eu dar um play aqui. Vou ativar os canais. É um looping extremamente simples que eu fiz aqui com os próprios nativos, os nativos da Wableton. Eu vou mostrar para vocês quais foram e como eu fiz cada um, enfim. Eu vou refazer aqui o baixo para vocês. Deixa eu desativar os outros aqui. O baixo eu usei do Operator, se eu não me engano. Deixa eu confirmar para não falar errado para vocês. Cadê Guitar Bass? Mostrar no lugar. Isso mesmo. Eu usei o Operator. Aqui na parte de Bass, eu peguei o Guitar Bass. Deixa eu aumentar aqui. Ele tem esse efeito sonoro. Bom, eu vou apagar aqui e vou refazer para vocês. Inserir uma nova MIDI e coloquei o Guitar Bass ali. Usando os próprios teclados do computador, ativando aqui o MIDI, eu já tenho um baixo aqui e mais ou menos é só eu criar um MIDI para ele. Sei lá, deixa eu ver alguma coisa aqui. Espera aí, deixa eu apertar para gravar. Essa última eu caguei. Eu arrumo o arranjo aqui. Ficou assim o nosso baixo. Deixa eu subir um pouco. E aqui eu venho modulando ele. No outro workshop eu disse para todos que a maior parte das minhas coisas eu fazia com os nativos aqui do Ableton e eu recebi várias e várias e várias mensagens de como e quais e qual o processo, enfim. E eu decidi aqui mostrar pelo menos dois ou três aqui para vocês. Bom, aqui eu consigo mexer em diversas coisas. Deixar ele mais trêmulo. Vou colocar um duplo e ele ficar com esse efeito mais amplo. Vocês estão conseguindo ouvir bem aí? Legal? Legal? Aqui eu estou mexendo nessas afinações padrões dele mesmo. Aqui eu vou deixar no zero se não eu perco o baixo. Aqui no LFO tem diversas automações aqui que o próprio nativo do Operator já oferece. Tem o Sine, tem o Square. Deixa eu ativar aqui o Sync. Alguns são necessários se vocês ouçam com fone ou vão mexendo mais detalhadamente para saber o que realmente está fazendo ali. Exige uma tensão maior. Aqui tem um filtro que você pode inserir ressonância na música. Aqui você mexe, por exemplo, no ataque dela deixando ela com um início mais suave. Você pode colocar um adicional aqui de Pitch Band. Ele já dá uma outra ambiência no baixo. Aqui no Timing também você consegue fazer várias automações individuais de velocidade, key, Pitch Band, delay, enfim. É um processo bem demorado mas vou mostrar aqui para vocês rapidamente mais ou menos como que eu fiz aquele rabisco, né? Deixa eu ver. Ele ficou muito aberto. Aí eu tinha colocado uma equalização aqui cortando um pouco dos médios a gente já tem uma frequência muito mais grave e aguda que já encaixa muito bem na música, né? Depois eu coloquei um compressor algumas vezes eu utilizo o acústico depende ali da qual finalidade, né? tem alguns aqui já pré-definidos tanto aqui quanto no glue compressor que dá para drum ou guitar até para masterização te auxilie aí eu posso colocar aqui um acústico e colocar um sidechain aqui no kick e para quem não sabe o sidechain, acho que a maioria de vocês sabem mas o sidechain ele corta as frequências que estão conflitando com o canal que você selecionou aqui no caso o grave, o baixo no caso está conflitando super com o kick então para não ficar aquela sobreposição de sons a gente coloca um sidechain aqui no kick no início dele aqui que é esse primeiro filter tape o baixo acabou ficando um pouco mais mais baixo o volume dele então eu costumo aumentar aqui no próprio rack só acho que 3 decibéis ele já soa um pouco melhor, né? normalmente nas minhas músicas quando eu tenho algum vocal ou até mesmo assim vocais eu costumo copiar o midi do baixo e utilizar para fazer alguma melodia ou alguma outra coisa do tipo nesse aqui eu fiz deixa eu lembrar o que eu fiz esse tá a melodia do rabisco inicial, né? eu usei aqui não sei como pronuncia isso fits? fits? fits, né? fifits é, preciso trocar o grau do meu óculos e eu também utilizei os nativos aqui do próprio Webrot deixa eu ver qual foi foi do Operator também no Mullets fiftes essas foram as automações que eu fiz nele eu vou copiar aqui o midi deixa eu subir a nota dele sub a nota para um tom mais mas para o médio não tão baixo vocês querem que eu refaça essas automações ou não refaz? beleza vamos lá ah, eu acabei não mudando muita coisa coloquei um LFO e um filtro nela é isso? deixa eu tirar os compressores aqui não, Siri não o LFO como eu tinha dito ele dá várias opções aqui de modulação para vocês é uma mais legal do que a outra dependendo do que vocês vão fazer o LFO acaba não sendo muito útil eu normalmente prefiro fazer as automações não 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 deixar pré-definido mas por exemplo selecionar aqui uma a intensidade por exemplo e ali no próprio arranjo da música eu defini a intensidade dele nos momentos que eu quero o pico nos momentos que eu quero mais baixo ah o filtro eu acho que está ok deixei o pitch aqui mais baixo deixa eu aumentar aqui na verdade eu sempre coloco um attack sempre fica muito bom ele fica simples mas objetivo e fica suave na música ali no pós o fine acaba distorcendo um pouco a track deixa eu ver como ficou aqui na track a track já vai criando uma certa vida você já vai surgindo novas ideias é aqui você pode usar como um sei lá um reverb e usar ele meio que de background effect deixa eu pegar um reverb aqui que eu uso bastante que é o small hall small hall sem mexer muitas coisas ele já dá uma ambiência muito maior na música sem o reverb e com o reverb nas minhas últimas músicas eu tenho usado bastante esse small hall de efeitos de background mesmo pra preencher a música que eu estava sentindo falta nas minhas músicas nas minhas músicas nas minhas novas que todo mundo tem um processo de evolução e eu estava sentindo que eu precisava subir um degrau então eu me esforcei bastante estou me esforçando bastante ainda aprendendo muita coisa com o ableton o ableton é um um planeta infinito e eu tenho usado bastante pra preencher percussão pra usar em vocais em hats enfim até mesmo um clap ou em um back kick ou enfim qualquer coisa do tipo e aqui deixa eu confirmar se é esse eu tinha feito um lead um lead ali pra pôr numa volta de um drop ou numa caída de um drop é pra dar aquele aquele impulso na música eu usei eu acho que também foi do do Operator deixa eu ver foi do Operator também foi esse aqui ó de synth não mexi nada nele eu joguei ele aqui em cima no condicionado então eu não mexi nada só simplesmente peguei vi a nota que eu queria coloquei aqui na mid um chute inicial no começo do arranjo e deixei um espaço aqui de 8 compassos 8 para 9 compassos o compressor eu também deixei no kick e no baixo que saiu por aqui de novo o compressor eu acho que eu usei o mesmo do Acoustic Kick se não me engano deixa eu dar um play aqui vou ficando um pouco baixo demais a música já vai ficando com uma outra cara e já vai surgindo umas ideias de vocais pra você pôr ou fazer ou de instrumentos que talvez vocês queiram fazer e o workshop de hoje vai ser bem rápido bem resumido mas eu vou dar um spoiler pra vocês juntamente com o DJ Ban vocês sabem que tem uns cursos ali online no site da DJ Ban e o Ban me convidou especialmente pra fazer uma pílula pra vocês de ensinar e eu pensei em ensinar pra vocês o sign que todo mundo sempre me pergunta que é aquele assovio, o twin e eu vou explicar nessa pílulazinha passo a passo de como eu faço e eu posso até se vocês quiserem ali a gente pode fazer uma votação uma coisa assim eu posso incluir isso na pílula de pegar alguma track que eu fiz e refazer esse sign e deixar ali disponível o Meet pra vocês esse projeto eu vou deixar disponível pra vocês mas é super simples mas eu vou deixar disponível pra vocês vou falar com o Ban e a gente vai bolar um jeito de deixar disponível ou no site ou em algum link X ou enfim eu vou dar um spoiler aqui pra vocês do cadê do sign a maioria das vezes que eu faço eu utilizo o próprio operator acho que no outro workshop eu comentei com vocês eu coloco um attack e vou modulando ele com os próprios nativos aqui do do operator deixa eu abaixar um pouco baixei demais ver se não tá ligado peraí acho que é só esse eu costumo fazer um build-up por aqui subiu demais build-ups eu faço por aqui aquelas melodias de algumas tracks da Dirty Bird que eu já utilizei eu fiz por aqui também tem um preset no Massive que ele dá o mesmo efeito de design mas acho que de um ano e meio pra cá eu costumo usar o próprio operator fazer essas coisas alguém tem uma dúvida? alguma pergunta? alguma curiosidade? alguma questão? tá rolando o casal? o microfone? foi? ligou? foi uma curiosidade que fone que você utiliza pra produção? então pra produção eu tava utilizando o mesmo que eu toco que é o Beats aquele mixer que é o lançamento do David Guetta e tal e recentemente eu fiz a aquisição do Sennheiser o HD25 e não consigo mais parar de usar alguém mais alguma dúvida? sobre o projeto sobre qualquer coisa como eu faço? lá lá tá rolando oi boa tarde muito obrigado por estar passando pra gente compartilhando com a gente o seu conhecimento a minha pergunta é um pouco mais de repente um pouco mais genérica quando você está inserido no Brazilian Base no cenário tá mas continua o que você de repente poderia dar uma dica a respeito de tendência como a gente poderia de repente começar a produzir e de repente olhar nível de tendência porque a gente vê as coisas acontecendo num todo né mas como a gente tá começando a produzir como poderia olhar pra como como verter como seguir pra de repente a gente não fazer um um feijão e arroz com onde tava entrando o macarrão cara é eu sou totalmente o oposto de seguir tendência eu gosto das tendências que surgem é eu costumo pegar inspirações criar novos aprendizados pra mim mesmo mas seguir tendências é difícil porque a tendência ela é passageira é uma coisa que oscila o tempo inteiro então sei lá dois anos atrás o EDM era o ápice de tudo e hoje em dia o EDM não é mais o ápice é dubstep tem um um ápice bom não só no Brasil mas fora do país e tech house enfim diversos outros gêneros então é difícil dizer pra você seguir uma tendência eu diria pra você criar a sua tendência foi mais ou menos o que eu fiz tentei fazer ao longo dos anos eu consegui um pouco muita gente fala que eu criei uma identidade única eu acho que essa identidade sempre existiu só não foi tão evidente então eu acho que eu trouxe isso pra galera todo mundo passou a ver que tinha muitas coisas nos bastidores enfim mas não siga tendências eu acho que é a mais válida legal obrigado fazer uma pergunta pra você qual que foi as suas influências pra você produzir o que você produz hoje cara as minhas primeiras influências eram engraçadas porque eram influências da energia 97 na época da década de 2000 então eu ouvia Money I Don't Know Why eu ouvia Morpheus So Special eu ouvia todos os hits de 10 anos atrás 12 anos atrás e e hoje hoje não quando eu comecei a querer produzir quando eu comecei a querer ser um grande DJ eu conheci o Von Stroke foi a primeira música que eu ouvi dele foi a Can't Wait e a The Clapping Track que são uns tech houses muito gordos tem um baixo muito absurdo e eu toco elas até hoje porque é a música que mudou a minha vida que mudou a minha mente mudou tudo e daí em diante eu fui tendo novas inspirações novos ídolos mas a primeira música que tocou em mim que falou meu que eu te falei pra mim mesmo meu é isso que eu quero é isso que eu preciso eu não vou sossegar enquanto eu não não fazer um baixo desse e eu não sosseguei até hoje boa tarde boa tarde sou o Anderson acho que eu conheço o Bruno já faz mais de 10 anos nem mais de 10 anos na época que a gente tocava lá na Zona Leste cara hoje eu fico muito feliz por ver tudo isso que você construiu na sua carreira e tudo mais eu queria saber qual a sua maior referência nacional hoje uau vamos lá valeu por ter vindo fiquei muito feliz vindo a você aqui o Anderson pra quem não sabe acho que ninguém sabe a gente se conhece já faz bem mais de 10 anos bem mais no começo da minha carreira na época eu tocava de graça e tudo mais a gente se conheceu numa matinê e daí tinha um projeto até da Band tinha o Alessandro Santos o Nelsinho enfim e era lindo a gente se conheceu cruzamos o nosso caminho aí e eu continuei e ele foi por um caminho diferente mas enfim inspiração nacional cara agora você me pegou porque assim tem muitas pessoas que eu gosto musicalmente tem muitas pessoas que eu gosto da personalidade precisa ser de música eletrônica pode ser de música eletrônica não precisa ser geral cara eu levo muito a referência do Chemical Surf eles foram foram duas assim que no começo da minha carreira antes de eu entrar na entourage depois que eu entrei na entourage eles me apoiaram 100% me deram vários conselhos me deram várias inspirações vários caminhos pra me seguir colocaram sonhos na minha cabeça então Chemical Surf pra mim são dois caras que eu admiro muito Chemical Surf Chemical Surf e por eu tenho eu tenho ficado muito surpreso ultimamente porque novos talentos tem sido minha inspiração muita gente acha difícil isso mas novos talentos tem sido minha inspiração o The King de Campinas eu até fiz uma collab com ele recente ele é um DJ recente acho que um pouco mais de um ano e eu ensinei muita coisa pra ele mas de uns 3, 4 meses pra cá ele se tornou uma inspiração pra mim então tá muito doida a cena hoje em dia é isso show mais alguém tem uma pergunta aí passa pra cá foi mal eu tenho uma pergunta mais do Labels de produção mesmo é em relação a gravação de vocal você falou que usa muito dos recursos originais e aí pra gravação de vocal pra pegar efeito pra tirar aquele pouco de ruído deixar a coisa mais limpa mais limpa cara eu costumo usar eu posso até fazer um rabisco aqui rápido cadê meu mouse sumiu voltou pegar aqui um áudio sei lá o que vocês querem que eu cante aqui desligue o celular não calma aí desligue o 4G desligue o 4G desligue o 4G dance a noite toda até o sol aparecer que é after na casa do Tadeu acho que todo mundo conhece deixa aí normalmente aqui eu coloco complex pro pra tirar aqueles sons ruinsinhos que o Herbton cria eu normalmente quando eu faço as gravações de vocal eu procuro o local mais isolado que tenha menos som ambiente possível eu pego um microfone é o microfone do próprio computador que eu usava do iPhone mas agora eu utilizo do próprio computador do outro Cade Mac então esse microfone é muito melhor e eu corto aqui os sons as frequências aqui antes do vocal iniciar e depois dependendo do vocal que eu faço se ele tiver uma pausa aqui dentre ele eu costumo cortar as frequências um pouco pelo menos 40 ou 50% no meio dele e mexo no pitch e coloco um reverb aqui a minha voz vai estar completamente péssima desligue o 4G dança a noite toda até o sol aparecer desligue o 4G dança a noite eu mexo aqui no próprio Complex Pro ele dá algumas opções de formato de vocal desligue o 4G dança a noite toda até o sol aparecer desligue o 4G dança a noite toda até o sol aparecer já lembra muito mais a apta na casa do Tadeu então se você colocar aqui um reverb alguma outra coisa aqui pra preencher uma equalização melhor ela já soa desligue o 4G dança a noite toda até o sol aparecer desligue claro que se você tiver um microfone profissional um estúdio uma acústica legal o vocal fica muito melhor infinitamente melhor eu ainda não consigo chegar nesse patamar então espero um dia conseguir poder fazer vocais incríveis pra vocês e eu tenho muita vontade de disponibilizar tudo pra vocês eu quero fazer só aos poucos pra mim eu também eu tô aprendendo muito então como eu nunca fiz curso nenhum então pra mim é um aprendizado diário então quando eu me sentir completamente bem e tranquilo pra poder ensinar pra vocês um curso e disponibilizar tudo que eu faço pra vocês com certeza eu vou fazer respondido? ali? já tá onde o microfone? tá aí? beleza a gente tava falando nos bastidores eu acho que não tá ligado tá ligado? a gente tava falando aqui nos bastidores de collab e tal e você acabou de citar também Bruno como é que funciona o processo de uma construção de uma collab tipo você senta quatro horas lá no estúdio você e mais um produtor e vocês constroem como é que funciona essa? cara normalmente uma collab é feita dessa forma os dois sentam no estúdio juntos e fazem ali a música num período X seja por uma semana ou por dois dias enfim como hoje acho que sei lá 70% dos produtores ou de DJs vivem em regiões super diferentes uma da outra ou até mesmo em outros países há um bom tempo já a gente faz assim ou eu ou o outro DJ inicia um projeto ou faz um rabisco ou tem alguma coisa parada pronta ali que não foi pra frente ou que não gostou e acaba mandando pro rapaz ou pro outro produtor que vai fazer a collab e ele vê se gostou ou não se acrescenta se ele acrescentaria alguma coisa o que ele acrescentaria ou se começaria um novo projeto e iria preenchendo um mandando pro outro até que a track fique boa pra ambas as partes acho que 90% das minhas tracks são feitas dessa forma eu não tenho estúdio então é difícil eu ir até um lugar ou a pessoa vir até mim e fazer uma track dessa forma a minha collab com o Brian Ortega que eu não lancei ainda a Like T se eu não me engano enfim eu não vou lembrar o nome da track mas eu iria até lá Curitiba na casa dele a gente ficaria uma semana produzindo a track e acabou não rolando a gente ficou quase um ano pra fazer essa track e a gente falou meu vamos fazer online mesmo e foi feito dessa forma então não se delimite a isso tipo precisa ir na casa do brother produzir faça online manda na nuvem ali ele baixa e vai rabiscando mandando pro outro é mais demorado é mais é mais chato também porque você não vê o que tá fazendo de repente você quer acrescentar mudar modificar mas é a forma mais viável hoje pra todos nós Muita satisfação em estar aqui é uma pergunta acho que pergunta da maioria que tá começando a produzir agora é essa questão de network sabemos que temos muitos talentos inclusive talentos trancados no quarto e que muitas vezes não vai pra frente só que essa pessoa tem muita capacidade o que você indica pra essa galera que não tem network que as vezes tem um portfólio de network muito pequeno o que você indica pra essas pessoas crescerem e enfim não darem tiro cegos nos selos né ficar mandando track enfim o que você indica pra essa galera cara eu vou dizer como foi o meu processo meu processo foi exatamente esse sem network sem bucket sem dinheiro sem sem contato sem nada eu comecei produzindo acho que já faz uns nove anos eu abri o web então não sabia o que era o que fui rabiscando 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 até que eu comecei a gostar das coisas que eu fazia eu demorei muito tempo muito tempo eu demorei tipo uns dois, três anos pra fazer uma música que eu não sabia absolutamente nada não sabia inglês então tipo o que que é kick não sabia e quando eu comecei a produzir e saiam umas coisas mais legais umas coisas mais bem elaboradas eu comecei a ver o que os outros produtores que eu já tinha como referência faziam então tipo por exemplo a Dirty Bird eu ia lá no Google pesquisava Dirty Bird e ficava caçando no site como entrar em contato com eles na época sei lá seis anos atrás a forma de você enviar uma demo era num pendrive num disco num CD por correio pra outro país eu já cheguei a fazer isso várias vezes obviamente automaticamente não tinha resposta era muito difícil eu até entendo lá da gravadora agora que eu tenho uma é um trabalho muito exaustivo muitas coisas mas cara tem que entrar em contato com as gravadoras através de site de e-mails de telefones que seja ou enviar o seu material pra eles por correio mesmo que seja pra outro país e não tem muito uma fonte cara não tem muito um segredo tipo putz faz isso que vai bombar o seu network não existe cara não existe uma fórmula é correr atrás né exato é meio que correr atrás é claro que a gente vê aí muitos deuses grandes que explodiram rapidamente por ter recursos maiores condições financeiras melhores então montaram estúdio fizeram um curso mais rápido fizeram compraram ali todos os recursos possíveis de VST de compressores de analógicos não sei o que então acabam tendo uma facilidade muito maior de fazer uma track melhor e assim também acaba atingindo um feedback mais rápido de uma gravadora lança em alguma pequena e vai surgindo novos contatos e o network é assim cara você lança em uma gravadora sempre vai ter alguém ali por mínimo que seja gravadora mais pequena que seja sempre vai ter uma gravadora que uma outra gravadora que vai te ver um outro produtor que vai te ver em algum momento X ali você vai receber uma mensagem dele um e-mail dele como vários novos DJs recebem mensagens de grandes DJs tipo pô eu ouvi sua track dei suporte então tipo são coisas que no network não compra são coisas que você dá esse mérito pra você mesmo pelo seu próprio esforço então não tem muito um segredo do network eu comecei meio que no zero também eu produzia eu recebi muitas mensagens perguntando como eu comecei eu comecei com um notebook da CCE dual core tinha acho que um ou dois gigas de RAM então eu produzi acho que uns quatro meses com ele depois ele já começou a ficar muito ruim então não tem muito essa tipo é difícil demais então tipo se você quer você corre e faz dar certo é mais ou menos isso show obrigado você vai querer perguntar? não você quer pegar o microfone para falar? não não precisa é uma coisa muito bacana que está falando que as vezes a gente se interpeva em sentimentos música e vibração sim eu acho que é melhor você pegar o microfone que isso é muito legal você compartilhar isso com todo mundo é uma coisa que é uma coisa muito escassa no nosso país principalmente aí o microfone é uma questão de administração uma coisa você alô uma coisa você ter percepção sentimentos sensibilidade frequência entendimento de acústica e tudo isso eu acho que falta um mercado não é que falta tem algumas empresas que estão se especializando ou até mesmo o grupo de pessoas próximo de você que vê na sua carreira um mercado pessoas que entendam que você precisa dentro de uma empresa no mínimo quatro profissionais para um vender um produzir outro pensar e outro receber e tem mais um que vai divulgar seria cinco mas você pode na administração de empresa nós estamos falando de lucros de vertentes e coisas então é assim é uma coisa que a classe dos músicos que eu coloco DJ como músico e de entretenimento é necessário fazer essa avaliação criar equipe esses grandes DJs que estão aí ele teve alguém por trás deles que falou assim ele é um mercado não que nós músicos nos colocamos como produto nós somos mais sentimento do que produto senão nós não conseguimos convencer ninguém porque uma música que é produzida a toque de caixa e como linha de produção ela vira modinha eu estou falando de sentimento estou falando de música frequência vibração e é isso que nós estamos querendo construir não existe um segredo existe uma vibração uma tendência uma nuância essas palavras devem ser vistas pelo profissional da música na minha concepção então eu vejo muitas pessoas falando como que é o segredo não tem segredo existe o instinto o instinto a princípio depois tem o sentimento a questão de tendência a questão de bairro territorial tá nós temos aqui pessoas de várias regiões aqui e isso daí é frequência local tem pessoas que fazem o deep house com timbre timbre é uma coisa muito bacana de se perceber timbre né isso que define a música quando a gente começou lá na época do house music que a mãe da gente falava que barulho é esse eu falava mãe essa é a música do futuro o tiozinho do boteco lá da frente essa é a música de menos música essa é a música que perpetua há mais de 30 anos uma tendência da disco music então a gente precisa aos que estão começando me perdoe e também é trabalhar a questão de onde está o sucesso está o sucesso na sua sensibilidade na sua questão que o fulano deu aqui falei eu quis aquilo é aquilo eu fui fazer agora a questão se dá certo ou não primeiro precisa saber o que é dar certo né o que é dar certo a sua música sendo tocada e dançada ou sua música sendo vendida e você ganhando dinheiro o que é certo a pergunta é essa porque às vezes as pessoas perguntam e eu quero saber o que é certo para você ganhar dinheiro pelo que você fez ou se é a questão financeira administrativa vamos colocar assim ou se é colocar o seu sentimento para que convença as pessoas a te seguirem e se você hoje tem seguidores é porque você colocou sentimento a gente nunca coloca o negócio na frente do produto nós criamos o produto para ver o negócio e a consequência é o público que você tem então é assim é um adendo que eu estou falando é um adendo só isso tá bom? muito obrigado palmas para ele eu queria fazer uma colocação também o início da minha carreira também foi muito difícil eu sou da região extremo leste eu sou da região de São Mateus então eu nunca tive acesso a nada eu nunca tive facilidade a nada meus pais eu não diria que a gente passou necessidade mas a gente passou muitos apertos de quase passar necessidade então foi extremamente difícil para mim querer algo tão grande que exigiria tanto de mim tanto dos meus pais tanto de uma questão financeira tanto de uma questão de marketing de network e foi difícil foi difícil mas hoje dentro eu vejo os dois lados eu vejo o lado do mercado e eu vejo o lado do músico ali que quer passar o seu amor nem sempre a gente consegue transmitir o amor que a gente quer para as agências para o público ou para as gravadoras porque por exemplo eu comentei antes de iniciar o workshop eu comentei com ele com seu nome comentei com o Rafael que a Dirty Bird não estava assinando as minhas últimas músicas eles não são obrigados a assinar mas o gosto deles mudaram então eu me perguntei isso o que eu faço eu me mudo para me continuar quente na Dirty Bird ou no mercado ou eu continuo fazendo o que eu quero com o sentimento então muita gente me pergunta por que você não lança as tracks não sou eu que não quero lançar as gravadoras que não querem assinar então eu fico em cima do muro sem saber o que fazer eu fico assim o que eu faço onde eu lanço como eu posso passar isso para o meu público como algo grande como eu posso transmitir isso por exemplo eu faço uma música muito incrível muito grande ok eu tenho que dar oportunidade para novos talentos novas gravadoras novos espaços mas eu preciso dar o meu valor então é difícil para mim lançar todas as minhas músicas um release que eu tenho que eu quero lançar em gravadoras totalmente minúsculas que não vão me promover nada ou vai ser uma música morta totalmente passageira que vai repercutir uma semana e vai cair em esquecimento e eu não quero que seja assim eu quero que todas as músicas passem por todos que todos critiquem não gostei eu gostei para mim é isso para mim é eu mostrar o meu trabalho para vocês eu mostrar o meu sentimento para vocês o que eu faço e eu quero continuar construindo uma história na minha carreira então eu espero poder continuar lançando em gravadoras legais dando oportunidade para as novas para os novos talentos fazendo collabs dando atenção para todos e eu acho que o network e o business é isso eu acho que precisa disso alguém tem mais alguma pergunta alguma dúvida de projeto de qualquer coisa peraí que ele vai ligar o microfone de novo peraí foi você manda suas tracks para várias gravadoras ou você espera a resposta de uma vez ou você espera a resposta de uma vez cara eu mando para uma sempre uma guardo um dois meses e depois eu mando para outra acho que de um ano para cá 90% das gravadoras tem demorado no mínimo dois meses para responder então é um período bem chato mas que a gente tem que entender porque gravadoras grandes tem ali sei lá 5 mil e-mails por mês no mínimo eu tenho a Wisto a Wisto recebe aí sei lá 200 e-mails por mês então eu sou sozinho eu tenho o Fernando que me ajuda o Fernando de Joinville a Jéssica às vezes me ajuda também mas eles me ajudam mais no network eu faço questão de eu conferir eu mesmo individualmente cada e-mail cada track responder da melhor forma possível ali porque eu quero pôr esse sentimento sabe eu quero responder da forma mais especial possível então o conselho que eu dou para todo mundo aqui mandem e-mails para uma gravadora esperem um dois meses e depois mandem para outras porque eu já recebi e-mail da Wisto tipo em cópia para 15 gravadoras e é extremamente chato alguém mais alguma pergunta aqui está rolando casa make foi verde? beleza prazer Luiz prazer fanzaço parabéns pelo trabalho também obrigado Luiz eu queria saber assim como os bass que você utiliza algumas coisas nativas do Ableton Master e Mix você também utiliza a mesma função em quase a maioria das suas músicas é sempre quase tudo nativo do Ableton mesmo? não o projeto de Dream Bass vai sair quando aí pra gente bom vamos lá nem sempre uso os nativos eu fico caçando o dia inteiro aqui nos nativos diversas opções de cada um de como fazer algo novo algo que eu queira alguma ideia dispor alguma ideia que eu tenho na cabeça é extremamente difícil isso demora tipo uma hora ou pode demorar dois meses eu já demorei três meses pra fazer uma música então nem sempre uso os nativos eu costumo usar o Massive eu descobri um novo que eu tô utilizando recentemente acho que uns três, quatro meses pra cá chama Omnisphere que ele é infinito é infinito é muito grande é muito pesado e tem inúmeros presets de de harpa de flauta de efeitos de ambiente enfim na maior parte do tempo eu uso os nativos ou Massive e agora o Omnisphere e você queria saber quando eu vou lançar novas tracks de drum and bass projeto projeto de drum and bass projeto de drum and bass seria um sonho mas cara eu acho que eu nasci com é eu nasci com o groove do house do tech house assim pra produção é eu tenho muita vontade eu amo muito drum and bass eu sou muito apaixonado drum and bass eu escuto diariamente drum and bass eu tenho muitas referências mas fazer drum and bass é muito next level cara tem que nascer pra fazer o drum and bass é muito difícil fazer um drum and bass é muito difícil muito difícil mesmo pra mim eu me vejo como um iniciante num drum and bass são anos luz assim uma coisa muito difícil pra mim e que tomaria muito meu tempo então eu acho que um projeto de drum and bass no momento não rolaria mas vontade me falta tomara tomara que sim ali né tem mais uma pergunta ah tá funcionando tem uma dúvida eu tô começando também é em questão da melodia e do beat do clap o que que você faz primeiro a melodia ou o kick e tal e como você varia cara depende a ideia que eu tenho na cabeça ou a referência que eu tô tendo ali como inspiração pra fazer a track se eu quero uma track mais mais rechunchuda com mais groove mais calma sem muita coisa sem muito vocal sem muita coisa eu costumo começar pelo kick e hatch clap eu já cheguei a demorar uma semana numa track por causa do kick e hatch e clap porque eu não acho um hatch legal eu não consigo criar um hatch legal num conjunto de 3 4 heads ou de claps aqui se não me engano tem 2 claps tem 2 claps e 2 hats então é difícil você chegar nesse quesito de o início está bom pra você continuar a sua ideia e quando você às vezes consegue fazer o início bom você já perdeu a sua ideia então 90% das vezes eu começo com kick, hatch, clap 90% das vezes depois eu já vou pro baixo ali pro grave pro groove e dali eu já tiro alguma referência de inspiração de algum vocal de alguma coisa e já vou tentando partir a melodia os timbres os mids e dali acho que é isso tem mais alguém? não? eu vou mostrar aqui pra vocês duas tracks minhas novas eu vou mostrar o projeto aqui pra vocês vou mostrar o que eu fiz em cada uma deixa eu pegar aqui bom eu tenho aqui a track do Hal Seixas eu tenho After na casa essa deu 2019 eu tenho essa daqui eu tenho essa daqui que é um um rework do MC Hammer Can't Teach This Can't Teach This eu tenho deixa eu ver essa daqui eu não sei o que é eu tenho a minha nova track vem vem meu bem e essa daqui eu não sei o que é qual vocês querem ver? como eu já divulguei nas redes sociais deixa eu salvar isso aqui que depois eu preciso disponibilizar pra vocês deixa eu salvar isso aqui que isso aqui depois eu preciso disponibilizar pra vocês eu recebi o convite da Vivi a Vivi Seixas é a DJ lá do Rio ela é a filha do Hal Seixas eu recebi esse convite pra remixar uma música do Raul acho que já faz uns dois anos mas eu não me senti pronto não me senti capaz de fazer isso e eu não queria eu não queria sei lá cara destruir uma uma arte uma arte eu não queria destruir uma arte e eu tinha que me sentir muito preparado pra poder fazer isso acho que passou um ano um pouco mais de um ano e eu me senti preparado pra fazer e eu fiz deixa eu só recuperar aqui esse sampler que eu mudei de lugar o processo de criação do música do Hal Seixas foi muito difícil mas foi muito gostoso foi muito divertido pra mim fazer ele porque inicialmente seria o carimbador maluco eu iria remixar mas fugia um pouco do que eu queria fazer da proposta que eu tinha em mente então a mosca na sopa acabou soando super bem pra isso eu me senti muito à vontade muito confortável de fazer bom aqui nela eu usei 21 canais são dois kicks um base aqui que eu peguei de algum lugar eu não lembro se eu usei algum VST se eu usei algum algum sampler porque na maioria das vezes como no workshop eu também mostrei eu costumo congelar e consolidar aqui o canal pra ficar mais leve e mais simples pra mim trabalhar se eu já sei que tá pré-definido ali o que eu quero o clap eu usei dois claps três hats o vocal eu coloquei aqui uma equalização aqui de volume e um isotope nectar que é pra dar uma equalização diferente na música o isotope nectar é muito bom pra equalização de vocais aqui no outro vocal nessa segunda parte eu utilizei o nectar eu utilizei reverb e vários compressores aqui em vários canais pra não conflitar um efeito de shot deixa eu achar onde ele tá cadê não eu não utilizei não usei ele percussão o nectar também pra dar uma equalização um vocal eu só coloquei um nectar e um reverb bongos eu não coloquei nada deixei original 50% 50% 50% da música eu acho que até mais acho que até uns 70% da música foi 100% orgânico da música original então foi bem gostoso de trabalhar porque eu já tinha a música inteira ali eu só precisava refazê-la aqui deixa eu ver o que é isso era um shot bass eu coloquei uma equalização aqui cortando os inícios do grave do 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 grave e do dos agudos dois compressores um pouco de overdrive e um limitador pra eu não não distorcer demais aqui um efeito de mosca que é da da própria música original que eu eu consolidei e fiz estiquei aqui no harp assim dessa forma e fui mapeando da forma que ficava mais legal ali na música consolidei depois e deixei aqui com com reverb efeito de de mosca também no fundo com reverb e o último aqui uma mosca na parte de de trás da música também com reverb foi uma música super simples mas ficou um resultado muito bom eu disponibilizei free download pra vocês vocês viram lá e vocês querem ouvir individual vocês querem ouvir primeiro beleza tá rolando legal o sonho pra vocês eu sou a mosca que pousou em sua sopa eu sou a mosca que pintou pa nem a mosca que pintou pa nem a musa Tchau. Tchau. O vocal deixei só esse início do eu, que é o do vocal, e estiquei aqui no árbitro para ele ficar mais extenso e coloquei um reverb aqui aumentando aos poucos. Tchau. 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 E em uma próxima oportunidade com o Tribe a gente quer fazer uma coisa muito mais especial, boné e outras coisas, a gente pretende fazer muitos mais sorteios, eu quero um sorteio lá de umas quinze, vinte blusas, bonées, a gente quer estar com muitos projetos e... Rafa Pazin ganhou a camiseta. Entra em contato comigo pelo Instagram, pelo Facebook. A Gê vai responder você lá pelo Instagram. Essa pessoinha aqui grande. E a gente manda pra você por correio ou se você for de Sampa, eu me comprometo a entregar pessoalmente pra você. Tamo junto. E é isso. Então a gente vai fazer o sorteio aqui. Numa próxima oportunidade a gente vai fazer muito mais coisas com o Tribe e disponibilizar pra vocês. E a partir de segunda-feira, quem quiser a camiseta na quantidade limitada vai estar disponível pelo site da Utreive já por R$ 89,90. Um preço super suave, com uma qualidade muito boa que eu mesmo comprei duas. De mim mesmo. Já vai. Bom, é isso. Eu queria agradecer a todo mundo que está assistindo aí, que assistiu o workshop. Foi mais um bate-papo e um... Não foi bem um workshop, né? Eu mostrei mais ou menos aqui uns rabiscos meus. E logo, logo eu me comprometo a fazer muito mais coisas pra vocês. Tá bom? Muito obrigado a todos que assistiram, que estão aqui. Muito, muito obrigado. E muito obrigado também a DJ Banho Graak aí por tudo, pelo Doidense também. E não esqueçam de fazer sua doação no Doidense, que ainda não fez. É isso. Tamo junto. Tchau. Aplausos. 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 Obrigado.